O G3 me deixou surdo, olha os traçantes no céu, a brinca 90 de AK Só pra vir derramar sangue, porta pronto pra batalha com peixe cheio de desanão Não luta, abre cabida, porta na trinta de estrela, lança chama, lança míssil te esperando na ladeira Se ele brotar de visouro, querendo armar a tronha, tacar fogo no pneu e a bala come toda hora Tentaram passar do trilho e ficaram com ralado, cana tomou na orelha, se jogou debaixo do carro Sorte que foi resgatado pelos cana do blindado, aqui é só menor treinado Só bravo descontrolado, mas não termina por aqui, do nada mais de cem cantor Cara de lata ralou, sem o do retrovisor, caralho! Onde do boi não é bagunça? Onde do boi não é bagunça? Qual o motivo da polícia ocupar a região? Ninguém vai matar trabalhador, ninguém vai roubar material aqui, que não é mesmo aqui fazer obra na favela Com necessidade de botar a polícia aqui dentro, nós estamos querendo usar a arma de abescópio para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo Tem que ter que a polícia entrar de alguma maneira para dar início a essas obras? A bala vai comigo, a polícia vai morrer bandido, o crime vai parar, se sair de uma para outra e a bala vai comigo no primeiro lugar TML, essa é a brava, que isso que aconteceu, vai ficar gravado, sabe o carro de que? Vem tá de AK, que abre esse e vira o papel Bope e aro de grindado, só pra vir derramar sangue Nó tá pronto pra batalha com peixe cheio de titânio Nó não tá pra brincadeira, portando a trinta de esteira Lança chame ou lança míssil te esperando na ladeira Se ele brota de visouro, querendo armar a tronha Taca fogo no pingo, só pra me tocar Tentar o mar, só do trilho e ficar no conto Cantar o mar, se chama de baixo do carro Só de rir foi esgatado, pelo chão é do brinco Aqui é só o menor treinado, só o fogo descontado Não termina por aí, do nada, mas isso é cantor Cara de um lado, sem oito, viva o brinco Onde tu vai? Não é bagunça Nosso olhão e decale, por isso é tua forma Se quer que eu vá tranquilo, deixe os amigos Me adianta um abraço, querendo um abraço Onde tu vai? Não é bagunça Nosso olhão e decale, por isso é tua forma Qual o motivo da polícia ocupar a região? Ninguém vai matar trabalhador Ninguém vai roubar material aqui Não é mesmo aqui fazer obra na favela Com necessidade de botar a polícia aqui dentro Nós estamos tendo a usar a obra de abescópio Pra querer acabar com o tráfego Coisa que é quase impossível nesse mundo Tem que ter que a polícia entrar de alguma maneira Pra dar início a essas obras? A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido E o crime vai parar Porque se sai lá, vai pra outra E a bala vai comer o mesmo jeito Se você tiver toda a bola vai estar de novo E a bala vai comer o mesmo jeito Obrigado por assistir.